Oi, 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 amores de Cris! Voltei com mais uma receita! Tudo bem com vocês? Vocês já viram aqui no título que a receita de hoje, na verdade, não é uma receita, é um remédio. Remédio pra curar TPM, mau humor, depressão, tristeza. Ai, gente, assim, quando a gente tá triste, a gente faz um negócio desse e a gente fica feliz. É uma sobremesa rápida, fácil, gostosa, que vale de sobremesa, de remédio, de tudo. Então, segue o vídeo e depois eu volto com vocês. Vamos lá! Segue! E aí! Então, gente, vamos lá, tá? Deixa eu ajeitar aqui a panela. Então, ó, eu peguei uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Pode ser a caixinha ou pode ser a latinha, o que vocês tiverem. Normalmente eu compro mais a caixinha que sempre tá com preço melhor. Ai, brigadeiro já é bom. De colher, então, eu prefiro, sabia? Porque eu acho ele menos doce, menos enjoativo. Aí eu vou colocar 4 colheres de sopa de cacau em pó ou chocolate em pó. Esse aqui é o cacau. Ó, gente, esse é o cacau, 100% cacau em pó. Eu gosto do cacau que ele é mais forte e ele é menos doce. Vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4. Aí eu vou colocar 1 colher de sopa de manteiga. Gente, eu tô usando manteiga com sal mesmo. E aí, eu vou levar isso aqui no fogo até o cacau desmanchar e começar a dar aquele ponto de brigadeiro, né? Que é desprendendo do fundo da panela. Brigadeiro de colher vocês podem usar pra colocar num bolo também. Vai da criatividade. Aqui eu vou mexer até dar o ponto. Nada mais do que isso, tá bom? Aí quando ele estiver dando o ponto, ele já tá bem pretinho. Aí eu volto com vocês. Gente, ó, já começou a ferver, tá vendo? Agora aqui a gente tem que tomar muito cuidado pra não queimar, porque o brigadeiro sempre queima no cantinho da panela e aí ele vai amargar, não vai ficar bom. Cuidado pra não se queimar, que às vezes ele pula. Tem gente que vai falar, ai, brigadeiro todo mundo sabe fazer. Não, não é todo mundo que sabe fazer, não. E isso aqui é uma ideia. Eu tô mostrando também como eu faço, né? Que ele já tá bom, ele já tá soltando do fundo da panela. Não sei se dá pra vocês verem. Então nesse ponto aqui, a gente já pode desligar o fogo. Aí vamos pegar uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. Caixinha pequenininha, tá? Tô usando essa aqui da marca Dia, 200 gramas. E vamos colocar nesse brigadeiro. Com fogo desligado. Eu já desliguei o fogo, tá? Aí eu vou mexer. Acho tão bonito quando ele começa a misturar assim no chocolate. Fica um mesclado tão bonito, né, velho? E dá bastante, viu? Ele rende. Aí vocês vão falar assim, ah, mas tá líquido. Mas a gente vai levar pra geladeira e ele vai endurecer, tá? Ele não vai ficar líquido assim, não. Ele tá líquido porque ele tá quente. Aí, gente, não tem muito tempo que eu fui nessas casas de festa e eu comprei essas panelinhas, ó, que vêm com a tampa. Só eu, né? Mas é que eu achei tão bonitinho. Eu paguei R$9,00. Tá até o preço aqui, R$9,00. E aí, ó, ela vem com a tampinha rosinha. E na hora que eu peço a panela, eu já pensei nesse brigadeiro. Porque eu faço muito esse brigadeiro pra Júlia. Aí eu tô abrindo agora com vocês. Eu vou lavar. Mas eu achei tão bonitinha. Ó. Aí fecha. Olha que bonitinho pra pôr na geladeira, né? E dá uma porçãozinha boa. Aí vamos lá. Eu tenho essa colherinha de medida que eu vou usar ela pra colocar o brigadeiro aqui nas panelinhas. Ó. Aí eu vou pegar aqui a panelinha. Eu vou pegar essa colher e vou colocar o brigadeiro aqui. Tem... Ó, que bonitinho, gente. Dá mais um pouquinho. Pronto. Aí, gente, eu vou dar uma dica pra vocês. Normalmente, eu coloco uma frutinha ou uma castanha em cima. Ou até um chocolate granulado. Mas eu gosto de colocar a fruta que ela dá uma quebrada também nesse doce. Aí eu tinha os damascos. Ó, eu já fiz com... Com damasco é a primeira vez que eu tô fazendo. Mas eu já fiz com morango, com manga, com mexerica sem caroço, com kiwi e com castanha de caju. O brigadeiro, ele ainda tá bem quente. Então, o damasco, ele tá afundando. Espera um pouquinho na geladeira, porque ele fica todo em cima, tá? Mas olha que bonitinho, ó. Aí, tampa. Se ele tampar, né? Pronto. E leva a geladeira pra gelar. Eu vou encher todas as outras panelinhas e eu vou voltar com vocês. Então, enchi tudo. Aí eu vou fechar. Aí, deixa eu dar uma dica pra vocês que eu também faço. É... Às vezes, eu faço num refratário grande. Eu jogo esse brigadeiro no refratário de vidro. Um pirex bonito. Aí eu coloco o brigadeiro. Coloco a fruta por cima. A fruta que você quiser. Banana também fica uma delícia, tá? E por cima da fruta, eu coloco um pouquinho de chantilly batido. E aí eu levo pra gelar. E sirvo no almoço, né? Quando eu tenho alguma coisa assim especial, eu faço dessa maneira também. Mas é que como esse eu tô fazendo assim pra gente, de casa. É... Eu sei que o consumo vai ser mais lento. Aí eu prefiro fazer nesses potinhos. É a primeira vez que eu tô usando. Mostrei pra vocês que eu acabei de comprar. Antes eu fazia num potinho comum. E aí eu cobria com filme plástico. Porque o importante é você deixar ele coberto. Sobrou só uma panelinha, tá vendo? Deu onze panelinhas. O importante é você deixar o brigadeiro coberto, tá? Pra não ficar aberto na geladeira. Então, ó. Todas as panelinhas aqui. Agora eu vou levar pra gelar. E depois eu volto pra mostrar pra vocês. Vou limpar aqui minha bagunça. Lavar minha louça. Ainda sobrou bastante damasco. Vou comer um que eu amo. Hum! Gente, eu amo essas coisas assim. Muito bom, né? E damasco com chocolate é uma delícia. Agora eu vou levar isso aqui na geladeira. E eu volto. Até já! Vocês viram só que receita maravilhosa, gente? Aí agora eu já tirei da geladeira. Tá aqui. Tá geladinha. Porque eu fiz essa receita. Era umas onze horas da manhã. Agora vai dar seis horas. Então ficou bastante tempo. Mas eu já comi, tá? Eu e a Júlia nós comemos uma e meia da tarde. Ela já tava bem geladinha e gostosa. Então agora eu vou provar pra vocês. Antes de começar a degustar essa maravilha, eu só quero mandar um beijo bem rapidinho pra minha amiga Fabiane Antunes, de Belo Horizonte, que vai fazer aniversário amanhã. Êêêêêê! A gente já tem que comemorar, assim, um dia antes, uma semana antes, não é verdade? Meu amor, que Deus te abençoe, te proteja. Derrame, assim, muitas bênçãos, muitas alegrias, muita saúde sobre ti e sua família, tá bom? Ó, um beijo. Muito obrigada pelo carinho. E, ó, tá novinha, hein? A Fabiane vai fazer 38 aninhos, ó, nova. Respeita a Cris, que a Cris é mais velha, hein? Ai, ai, ai. Tem que me respeitar. Porque vocês sabem, né? Que eu sou de novembro, eu faço dia 25 de novembro, 41, gente, 4.1. Mas, amém, o importante é estar com saúde, né? Então, ó, gente, vamos lá. A panelinha tá aqui, eu vou abrir. Ó, ó, vê como tá durinho? Vocês estão vendo, ó? Já não escorre mais, ó. Viu? Tá bem durinha. Agora dá pra gente provar. Já tá ficando de noitinha, então a luz não tá muito boa, mas eu vou provar assim mesmo. Olha, gente. Que delícia! Vamos provar? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Ai, gente. Brigadeiro é muito bom. Chocolate é muito bom. Eu sou apaixonada, né? Vamos lá? Olha o damasquinho aqui, ó. Vou fazer essa maldade com vocês. Olha. Olha, vocês estão vendo? Hum! Vamos lá? Hum! 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 Gente! E essa é a última coisa que eu vou comer, que hoje eu vou fazer o jejum intermitente. Eu vou parar de comer. Eu nem ia comer mais nada, mas eu tinha que gravar esse vídeo pra vocês, olha. Aí eu tive que fazer esse sacrifício, sabe? Porque é um sacrifício. Vocês estão vendo como é que a Cris ama vocês? Olha o sacrifício que eu tô fazendo por vocês. Deu só? Hum! Vamos lá? Hum! Com damasco e chocolate é uma delícia. Se você não tem o damasco, faça com a fruta que tiver. Manga fica maravilhoso também, ó. Banana. Laranja. Tangerina. O que vocês tiverem. Corta assim em pedacinho, tira a semente. Fica muito bom, tá? Ó! E morango, então? Hum! Vou parar de comer, mas eu vou continuar depois. É porque até eu comi essa panelinha, mas depois do almoço, né? Quando eu almocei, eu comi uma panelinha e a Júlia também. Então, amores de Cris, é isso. Muito obrigada pela companhia de vocês, pelo amor, pelo carinho, tá? Ó, não esqueçam de dar o like nessa receita, compartilhar em suas redes sociais, deixar os comentários aqui que alegram o coração da Cris, tá? Beijo! Fiquem com Jesus! Eu amo vocês! E se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. É bem rapidinho, tá? E você vai fazer parte dessa família, ó! Beijo! Beijo! E um, e dois, e três! E um, e dois, e três!